Bem, hoje eu venho com mais uma resenha de fralda descartável pra vocês, e dessa vez a resenha é sobre a fralda descartável do sítio do pica-pau amarelo, da Emília. Aqui tá dizendo que ela é toque suave com aloe vera, embalagem econômica, tamanho P até 5 kg, ela contém 32 unidades, e aqui tá dizendo que é bebê sequinho por mais tempo. Então aqui ela não promete a quantidade de tempo que o bebê vai ficar seco, como a maioria das fraldas. É bebê sequinho por até 10 horas, por até 12 horas, então ela não promete, o que já é ok que ela não está prometendo uma coisa e não cumprindo como algumas marcas que a gente sabe que acontece, né? Coloca lá bebê sequinho por até 10 horas, e a gente sabe que com 2 horas a fralda já tá vazando, se bem que eu acho que ninguém deixa o bebê 10 horas com uma fralda, né? Eu pelo menos nunca deixei pra testar, eu não deixo a Nicole com uma fralda por mais de 3, 4 horas. Então eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa fralda, vou mostrar a fralda, lembrando que cada um, cada mamãe vai ter uma experiência diferente, né? Então aqui eu vou dar a minha experiência, vocês me digam aqui nos comentários qual foi a experiência que vocês tiveram com essa fralda, se foi positiva, se foi negativa, se vocês acham que valeu a pena, que compensa. Eu não sei qual o valor dessa fralda, porque eu ganhei esse pacote de uma amiga, então eu não sei qual o valor, se alguém souber qual o valor, vocês podem também me dizer aqui quanto que vocês pagam. Tamanho P com 32 fraldas, então vem bastante fraldinha no pacote, a fraldinha aqui fechada e a fraldinha aqui aberta. Bom, aqui, como vocês podem ver, é uma coisa que eu não gostei da fralda e que eu não compraria a fralda, se fosse pra comprar, eu não compraria a fralda novamente por isso, que ela é plástica, tá gente? Assim, ó, ela parece a textura dela, né? Parece a textura de uma sacola plástica mesmo e eu acho que isso não é legal porque acaba esquentando no bebê e também em alguns bebês pode causar alergia, tá? Então, assim, ó, aqui ela tem um indicador de umidade azul claro, quando o bebê faz xixi, então, ó, deixa eu ver se vai focar, se dá pra vocês verem. Tem um indicador de umidade aqui, então, esse indicador de umidade, ele fica transparente, tá? Aqui na embalagem não tá dizendo que tem indicador de umidade, mas isso aqui, ó, é um indicador de umidade. Ou se não for também, me corrijam, né? Porque eu acredito que seja. Aqui, tá? Ela vem escrito sítio, o designer da fralda é bem bonitinho, vem aqui o desenho da Emília. Aqui, ó, tá vendo, ó? O desenho da turma do sítio mesmo do pica-pau amarelo, tá? Aqui é plástico. Aí, aqui, gente, a fraldinha aberta. Uma coisa que eu gostei nessa fralda, né? Tirando o fato dela ser plástica, se não fosse isso, eu acho que ela seria, assim, perfeita. É porque ela tem um tamanho super ok, super bom. Pra ser uma fralda de tamanho de até 5 quilos, ela tem essas abas aqui que abraçam bem o corpinho do bebê, tá bom? E ela tem bastante gel, ó. O gel dela é um gelzinho verde claro e ele começa aqui e termina aqui, ó, no final da fralda. Eu usei essa fraldinha na Nicole e ela absorveu muito bem o xixi, essa fralda não vazou, ok? Então, o que eu achei, né? Por que eu não compraria de novo? Não compraria de novo, não, não compraria, né? Porque, por ela ser plástica, eu notei que atrás, no bumbumzinho dela, na parte de cima, deu umas bolinhas. E eu acredito que é porque a fralda, ela tem essa textura, assim, mais plástica de sacola, né? Se eu estiver errada, vocês me digam, porque eu usei outras fraldas nela e não aconteceu isso. Aconteceu isso com essa fraldinha e com a fraldinha da Huggles do pacote azul, que também vou fazer resenha pra vocês, tá? Mas, eu ainda gostei mais dessa fralda do que a fralda da Huggles do pacote azul da Turma da Mônica. Então, essa fralda, ela abraça muito bem o corpo do bebê, ela tem uma barreira média e ela tem bastante gel. O gel dela vai do começo ao fim. Então, se na questão de absorção, essa fralda, ela é maravilhosa. Outra coisa também que eu não gostei dela é aqui, ó, o fechinho dela, ele é de colinha, tá? Ela também tem um elástico, eu tô só com uma mão, então eu não tô conseguindo mostrar pra vocês. Por ela ser de colinha, às vezes eu vou tirar a fralda e acaba grudando, tá? Essa partezinha na perna, né, da bebê, da minha bebê. E aí, puxa, né, gente? Aí, acaba machucando um pouco. Então, ó, ela também tem assim, ó, esse indicador que é legal, que fica um, dois, três. Porque eu tenho uma dificuldade, às vezes eu coloco um lado mais que o outro. Às vezes eu ponho apertado e aí eu tenho que tirar e colocar de novo, tá? E o que acontece? Como por essa fralda ser de colinha, fica ruim pra você tirar e colocar novamente. Você até consegue, mas fica ruim. Então, eu não gostei do fato dela ser plástica, tá? Ela é um tecido assim, ela é bem plástica. E também não gostei do fato disso aqui ser de colinha, que acaba grudando, às vezes, na pele do bebê e acaba machucando na hora de tirar a fralda, ok? Então, assim, no quesito absorção, ela é maravilhosa, tá? Ela absorve muito xixi e cocô. Mas eu não compraria novamente por isso, tá, meninas? Então, essa é a minha opinião a respeito da fralda desse chupicapó amarelo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Beijos e até o próximo.